Não te falta beleza Não te falta o perfume que me atraia Com razão me enamoro de ti Não te falta o olhar Não te faltam palavras que me viram Com razão me apaixono por ti O que me falta é o vinho novo O que me falta é embriaguez O que me falta é o vinho novo O que me falta é embriaguez Conserva-nos no fogo Do teu olhar Conserva-nos no fogo Do teu olhar Conserva-nos no fogo Do teu quarto Na intimidade e comunhão Conserva-nos no fogo Do teu olhar Conserva-nos no fogo Do teu olhar Conserva-nos no fogo Conserva-nos no fogo Pra intimidade e comunhão Eu nasci pra isso Eu nasci pra isso Eu nasci pra adoração Eu nasci pra isso Eu nasci pra adoração Eu nasci pra isso Eu nasci pra adoração Para a intimidade e comunhão Para a intimidade e comunhão Para a intimidade e comunhão Pra intimidade e comunhão Pra intimidade e comunhão